A Autoridade de Região Administrativa Especial Ueikusi Ambenu inaugura o projeto de construção do edifício Centro Formação Professores Iha Ueikusi Ambenu. Presidente Autoridade Reua, Arsino Banu Hateten. Edifício Centro Formação Professor Neh, importante teve sua de utilização para a Formação Professor Sirá. Não é aquele conhecimento, mas não é o qualidade. Inauguração do edifício, possibilidade de Fulanguém. Educação Reua, se é a forma de formação para o professor e edifício referência. Nós precisamos de Fulanguém. Se é Fulanguém, nós temos que criar condições para o edifício, nós temos que criar condições para o edifício. Então, quando nós inauguramos o edifício, essa semana, o final do ano, nós temos 120 professores que começam a fazer o edifício. Isso significa que nós temos que criar condições para o edifício. Presidente do Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação de Timor-Leste, Infoordep, Domingos Martins Hateten. O papel Infoordep é foco no assunto de formação. Professor, o que garante a qualidade da educação? Eu vou fazer o papel Infoordep, que eu vou fazer o assunto de formação de professores. Eu vou fazer o ensino para o ensino pré-escolar, não vou fazer o ensino secundário. Então, nós temos que criar condições para o ensino pré-escolar, não vou fazer o ensino pré-escolar. O projeto de construção executa e finaliza a empresa Irmão Timor, Unipessoal Limitada. O valor que o contrato é muito, regions de 127 Artes, 05-50-5, pontual 0-0, Rianida. O resultado de formação é que o ensino pré-escolar, não vai ser muito mais. A medida de formação é que o centro de formação é que o 1% é que o ensino pré-escolar. O completedo de formação é que o ensino pré-escolar, em uma sala de computadores, em uma sala de administração. Não é que o laboratório de prática inclui a básica sanitária. O segundo curso é que o ensino pré-escolar, não vai estar limpo. E aí